Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um tour pelo meu closet, closet de pobre, meus guarda-roupa. Como eu organizei um monte de roupa de toda a família nesses guarda-roupas que é pequeno, às vezes no vídeo pode ser grande, mas são pequenos. Como eu fiz para organizar a roupa da família toda, que aqui em casa são quatro, são eu, meu marido e meus dois filhos, como eu fiz cabem só aqui, tá? E a gente tinha bastante roupa, eu principalmente tenho muita roupa, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como eu organizei, eu vou fazer um tour pelo meu guarda-roupa, pelo meu closet e vocês podem me deixar dicas de organização também, porque eu estou precisando. As dicas de vocês vão ser bem-vindas, tá bom gente? E já se inscreve no meu canal se você não for inscrita, deixa o like para você ajudar aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilha o vídeo com uma amiga, uma amiga. E também me siga lá no meu Instagram, que lá eu estou postando mais coisinhas em tempo real, tá bom? Então bora lá ver o tour pelo meu closet de pobre. Bom gente, como vocês podem ver, esse é o espaço, tem esse guarda-roupinha de quatro portas que eu já mostrei e esse. Mas eu mostrei por fora e não mostrei por dentro, hoje eu vou mostrar como eu organizei a roupa de todo mundo aqui, que foi da família toda que eu coloquei aqui, tá bom? Aqui nessas gavetas aqui, em cima eu deixei assim gente, ó. Ali eu deixei, aqui gente eu deixei, eu deixei minha pasta de louvor, as bíblias, a minha agenda. Aqui eu deixei uns perfumes, eu tenho pouco produto de beleza, desodorante, talco de pé, aqui pente e alguns produtinhos de beleza que tem aqui dentro também, ó. Aí aqui ficou o ventilador, porque eu amo dormir com o ventilador ligado, sou doida. E o videogame do meu marido, aí ficou assim. Nessa primeira gaveta aqui gente, eu guardei as minhas calcinhas aqui, coloquei um ventilador aqui, mas eu quero tirar daqui. E aqui alguns pijamas que eu tenho nessa primeira gaveta aqui, tá bom? Nessa segunda gaveta aqui, eu guardei meus chuchãs, chuchãs e algumas, alguns acertórios tem cinto lá embaixo, aqui tem toca, tem encharque. Então, essa segunda ficou os meus chuchãs. Nessas duas, eu guardei as minhas camisetas e eu optei, gente, por fazê-las enroladinhas assim, porque não iria caber dobrado nas gavetas. É muita roupa e pouco espaço, tá bom, gente? Aí é que é bom que você chega aqui, você já consegue visualizar o que você tem de camisa, você pega o que você quer e você não desobra tudo. Aqui embaixo também são camisetas minhas, ó, nessa de baixo também, fiz o mesmo esquema, coloquei assim. Essa parte aqui ficou pro meu marido, meu esposo digníssimo. Aqui ficou as cuecas dele, dá pra puxar mais, tá, gente? Tem uma cinta minha ali, que as minhas coisas estão em todos os lugares. Aqui ficou uns shorts, aqui ficou as meias dele, ó. Essa aqui é a dele. Nessa segunda gaveta ficou camisas dele. Meu marido tem muitas camisas. Então, eu fiz tudo assim, tudo em rolinhos, ó. As três gavetas aqui, gente, são dele. É ruim fechar só com uma mão. Ficar com o pé. Ó, aqui também é a camisa dele. Ó, tá lotada essa camisa dele. Eu pedi pra ele tirar um pouco, ele tem uma dote de fazer das roupas. Eu não tenho, não. E aqui também é a camiseta dele. Essas três gavetas aqui ficaram só pra camisa dele. Aí eu fiz em estilo rolinho também, porque senão não ia caber. Ele tem muita camisa. E não é que a gente compra, a maioria é ganhada. Roupa minha do meu marido, a maioria é ganhada. Agora das crianças a gente tem que comprar. E aí aqui, gente, eu deixei pra guardar os calçados, que eu não queria deixar lá fora. Lá fora, no baú, eu tô deixando mais calçados sujos, que a gente vem da rua, ou calçados velhos. Lá pra trás, gente, ali, ó, ali, ó, tem um fundo. Eu coloquei calçados que a gente quase não usa, e alguns calçados que eu preciso mandar no sapoteiro. E coisas também que a gente não usa em casa, tá? Lá tem, tipo assim, cortina, que eu não uso mais, etc, etc. Aqui, gente, ficou os meus calçados. A gente tem bem pouco calçado, então, não se espante. Mas não anda muito descalço. Ainda tem uns meus lá fora, que tá sujo pra lavar, viu, gente? Tem sapatilha minha lá fora pra lavar. Tem alguns calçados das crianças também lá fora pra lavar. Que depois que eu lavo, eu guardo aqui. Aí aqui ficou meus escarpãs. Esse aqui, que eu tenho só esse daqui. E esse aqui, esse é o meu único salto que eu tenho. E essa botinha aqui, ó. Ó. Lá pra trás tem mais botas, só que eu preciso mandar no sapateiro. E aqui embaixo ficou os calçados das crianças, ó. Se você tiver dica pra organizar aqui, também vocês podem dar, viu? Porque eu vou deixar os calçados guardados nessas aqui. Tá bom? Nessas quatro gavetas de baixo, eu guardei as coisas das crianças, ó. Aqui ficou as camisas do Henrique. Ó. Eu coloquei tudo em bolinhos, assim. Que der mais fácil. O que ele quer, ele já visualiza, ele já pega e já guarda. Aqui embaixo, gente, eu guardei as calcinhas e meias aí. Emelie e cuecas e meias Henrique. Aí eu dividi com um pedaço de pau, mas eu quero comprar divisória pra aqui. E eles estão precisando muito de roupa. Eu e meu marido amamos bastante porque a gente ganha. E a gente não perde. Eles têm que comprar e eles estão sempre perdendo. Aí nessas duas aqui, ficou pra Emelie. Aqui ficou as camisas dela, mesmo estilo. Coloquei todas enroladinhas, que der mais fácil de chegar e pegar. E aqui ficou shorts dela e calças, tá, gente? Que ela tem pouco. É igual aquela esquema falando, eles perdem muito. Inclusive, esse final de ano eu preciso comprar roupa pra eles. Essa porta aqui, gente, ficou do meu marido e do Henrique. E a Emelie invadiu um pouco porque eu tive que colocar as blusas dela aqui que não tinha espaço. Então, aqui ficou as jaquetas, as blusas. Tem umas lá pra lavar ainda, que eu tirei pra lavar. Tem umas lá que eu tô lavando na máquina. Ficou blusas e jaquetas do Henrique e do Fábio. Aqui tem umas blusas da Emelie, de frio, que não coube lá do outro lado. Ó, essa aqui é tudo da Emelie, essas aqui, ó. Mulher sempre ocupa mais espaço. Não tem jeito. Sempre invade o espaço do marido. Ó, vocês têm noção, até meus vestidos estão invadindo. Aí, ó, como eu não tinha espaço, gente, eu tive que deixar as calças do meu marido aqui, ó. Aqui são calças e shorts do meu marido. Lá atrás também tem outra fileira. Aqui ficou os shorts do Henrique, ó. E as calças do Henrique, gente, porque não tem espaço. Mas tá legal, gostei da organização assim, tá vendo? Olha como é que ficou. Aqui em cima, gente, eu sempre quis ter uma parte pra guardar as cobertas. Aqui quem via meus vídeos, vê que eu não tinha onde guardar as cobertas. Ficava jogada. Agora eu tenho, ó. E ainda tem espaço pra guardar alguma outra coisa lá em cima, ó. Aqui, ó. Ele é bem fundo atrás, assim, ó. Então, em cima ficou as cobertas, nessa daqui. E nessa daqui ficou lençóis e as toalhas. É porque eu tenho pouca toalha, mas é pra guardar isso. E aí eu guardo papel higiênico também aqui, que eu sempre como saco grande. Lá atrás tem umas blusas do Henrique também, ó. Pra usar de frio dele. Aí a gente tem que se virar como pode, né, Cass? E aqui, gente, é o mais lotado, que é a minha roupa. Eu não compro roupa pra mim, gente. Eu ganho. Então, eu tenho bastante roupa. Aqui são jaquetas minhas, ó. Minha jaqueta, ó. Jaquetas, ó. Blusas. É blazer. Jaqueta, jaqueta. Esses aqui são vestidos, ó. Que eu coloquei no cabide, ó. Aqui, gente, é tudo saia minha e algumas... Como eu sou evangélica, eu uso bastante saia, eu ganho bastante. Aqui tem, ali atrás tem mais, ó. Que eu dobrei uma parte lá atrás. Optei pra colocar as que eu mais uso na frente e as que eu menos uso atrás. E aí, ficou assim, ó. Muito... Eu tenho bastante roupa, gente. Graças a Deus. E não é que eu compro, é que eu ganho. E como eu não cresço, fica. Dura bastante tempo. As crianças ganham e eu compro. Mas como eles estão sempre crescendo, não dá conta, né? Bom, gente. Este foi o vídeo. Quis mostrar pra vocês como é que eu tenho organizado. Aceito dicas de organização, que vai ser bem-vindo. Ainda mais que é muita roupa pra pouco espaço. Mas eu acho que, assim, na medida do possível, eu tô conseguindo organizar. É lógico que com o tempo, o que eu puder mudar, eu vou mudar. Por isso que eu tô falando assim, ah, se tiverem dicas, pode me dar dicas. Que vou tentar colocar em prática as dicas de vocês também, porque... Ih, não vai mudar, né? Porque vai ser agora, daqui pra frente, vai ser esse guarda-roupa, esse negócio. Porque não cabe mais. Vocês viram que o quarto tá bem apertado. Não cabe mais nada. E lá os outros, como também são pequenas. Esse é ruim de casa pequena, né? Mas tô amando meu espacinho assim, tá bom? Eu só hoje vim pra mostrar meu guarda-roupa pra você. Meu closet. É meu closet. E eu espero muito que vocês tenham gostado, ó. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau. Um beijo no coração.